A ciência que estuda os animais quase sempre focou no macho alfa, poderoso, agressivo e quase sempre colocou as fêmeas como seres dóceis, reservados e carinhosos. Mas isso é uma grande mentira. No reino animal, as fêmeas podem ser tão agressivas e competitivas quanto os machos. Isso acontece, por exemplo, nas hienas. As fêmeas desses animais são maiores que os machos e são super agressivas, além de terem um clitóris de quase 20 centímetros. Além disso, os grupos das hienas são dominados por matriacas alfas. Ou seja, nas hienas, quem manda é a mulherada. Um outro exemplo são os leões. Neles, as fêmeas acasalam com vários machos para aumentar as chances de sobrevivência dos seus filhotes. Porque dessa forma, os machos ficam confusos quanto à paternidade e acabam cuidando dos filhotes, ao invés de matá-los. Cada vez fica mais evidente que o mundo não é só dos machos.